Agora meu povo é o seguinte, um homem sem CNH, sem cinto de segurança, fugiu dos agentes de trânsito e foi preciso chamar apoio para tentar pegar o cidadão. A polícia militar foi chamada para comparecer na rua Márcia Mendes, ali no bairro Jardim Brasília, para dar apoio aos agentes de trânsito do município. Por lá, os agentes relataram aos policiais militares que estavam fazendo abordagem de rotina a veículos na Avenida Rosário Congro quando avistaram um veículo sendo conduzido por um homem sem o cinto de segurança em velocidade excessiva. Os policiais relataram que os agentes de trânsito estaram para os policiais militares que tentaram abordar o motorista para informá-lo que ele deveria colocar o cinto de segurança e reduzir a velocidade, coisa que o homem não respeitou, fez uma manobra de conversão à esquerda, quase atropelando os agentes e fugiu no sentido Jardim Brasília. Ele foi seguido pelos agentes e abandonou o carro trancado em frente à residência e se escondeu dentro da casa. A irmã do homem compareceu e entregou a documentação dele para os policiais militares. O homem não era habilitado e o carro foi apreendido. Um boletim de ocorrência foi feito por desacato, desobediência e por manobra perigosa. Aí não dá, né, cidadão? Aí não dá, né? Aí não dá. Primeiro tem que respeitar a lei, né? Tá tudo errado, não sai nem de casa. Nem assuma a responsabilidade do volante, né? Pelo amor de Deus. Não tem habilitação? Tira, poxa. Custa, custa, lógico, custa, né? Tem um custo, tem um preço. Mas é o que tem, é o que rege a lei. E a lei não tem que ser discutida, ela tem que ser obedecida. E a lei não tem que ser discutida.